Oi Pessoal! É, dentro do nosso vídeo do nosso canal. Hoje eu vou dar piscina, gente! Eu também! É a minha amiga Giovanna! Então vamos lá! Agora, o que a gente vai passar? Projeto! Então vamos lá, né? A gente vai começar a fazer aqui os pontinhos no rosto primeiro. Pegar mais aqui, deixa eu ver. Nossa! Vou pegar mais um pouquinho. Gente, a gente usa esse daqui, ó. Deixa eu ver. Nossa! Sim, agora a gente vai espalhar, né? Deixa eu espalhar pra vocês. Vocês querem ver como tá? E aí? Tá provado isso? Vocês vão espalhar rosinhas? Então tá bom, né? Consegue, Gigi? Consegue, Ju? Deixa eu ajudar vocês, calma aí. Deixa eu te ajudar, Gigi. Tem um pouquinho. Levanta a cabeça assim. Isso. Calma aí. Então vai, deixa eu ver, Gigi. Deixa eu ver. Pessoa, agora eu vou alentar. Agora vamos entrar. Deixa eu encher algumas bexigas aqui, ó. Olha! E aí, Maju? E aí? E aí? E aí? O que você vai alentar? Eu vou alentar? Eu vou alentar. Eu vou alentar. Eu vou alentar, Maju? Então, vocês vão agora inventar uma brincadeira. Ai, eu quero aquela que joga. Cada um vai escolher uma bexiga. A gente vai usar brincadeira. Eu vou alentar. Então vai, então, né? Não acerta em mim, gente, pelo amor. Vamos dar um mergulho pra ver quem chega primeiro? Então vamos fazer uma competição. Calma aí. Ih, meu Deus. Ó, vai valer na hora que eu contar, hein? Volta lá, Juju. Ó, eu vou falar no já. Ó, meu Deus. Ninguém tá me escutando. Uma brincadeira. Uma brincadeira sim. Vocês vão ter que deixar de um lado da piscina. A gente vai dividir a piscina em dois lados. O lado da Maju. Ó, meu Deus. E o lado da Giovana. Tão prestando atenção, Maju? Eu quero daqui. E o lado da Maju, a gente separa as bexigas coloridas. E o lado da Giovana, vocês têm que deixar as bexigas branca e azul. Pode ser? Só que não pode deixar passar pra outra parte. Qual cor você quer, Giovana? A vermelha ou a colorida? A colorida. Tá, então a Maju vai ficar com a vermelha. Não, eu vou ficar com a azul. Não, o seu lado é uma cor, o da Giovana é outro. Pode ser? Eu quero colorida. Então você fica com as coloridas e a Maju fica com a vermelha nessa rodada. Pode ser? Sim. Então vai. Um, dois, três. Tem que deixar todas as vermelhas do seu lado, Maju. Um, dois, três e já. Qual são as coloridas? Azul e branca. E amarela. Vai, Maju. Pega as vermelhas todas pra você, Maju. Giovana tá deslando. A Giovana tá muito rápida, a Maju também. Agora a Maju tá ficando rápida. Mas a Giovana tá deslando. E a Maju já pegou todas as delas também. Falta só uma, Maju. Ih, a Giovana vai vencer. Falta uma vermelha, Maju. Ih, tá fugindo tudo. Ih, a Giovana com a Maju perdeu o controle. Meu Deus. Tá tudo fugindo. Vai ter que prender todas de novo. Vai, Maju. Vai, Giovana. Prende todas, Giovana. Ih, tá saindo. Ih, meu Deus. Os vozes tão danados. Misturou tudo de novo. Vamos, Maju. Ih, Maju, a sua tem que ir lá pro canto, filha. Vai. Vai. A da Giovana tá tudo fugindo, gente. Ganhei, ganhei, ganhei. Ai, ganhei. E a Giovana... Ih, fugiu. Ganhei, ganhei, ganhei. Eu ganhei. E a Giovana ganhou. Giovana foi a vencedora. A sua tem uma aqui, Maju. Uma da Maju escapou. Oh, meu Deus. Eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei. Giovana ganhou essa rodada, gente. Um ponto pra Giovana. E agora a Maju lá atrás, gente. A Maju também ganhou. Cadê? Vira pra mim e vê se tá todas aí, Maju. Eu ganhei. Deixa eu ver. E a Maju conseguiu pegar todas. Uau, a Giovana também. Mamãe. Aê, ganhou. Mamãe. Mamãe. Eu ganhei uma ideia. Vou ficar de mergulhar. De mergulhar? Pode ser. Tá. De novo. E aí, fala pra mim, essa água tá gostosa ou tá muito gelada? Tá gostosa. Tá gostosa? Eu tô do meu lado. Um, dois, três. E aí, já. Gagei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei um bebê. Aê. Eu ganhei. Eu ganhei um bebê. Porque é eu que ganhei, Maju. Ganhei um bebê amarelo. Já sei o desafio. Cada um pega uma bola e tem que vir mergulhando até aqui com a bola. Sem deixar... Eu ganhei. Sem deixar ela se escatar, hein? Ah, tá. Então vamos. Vamos. Um. Oh, eu nem contei, moça. Eu ganhei um bebê amarelo. Tá, então você conta. Espera aí. Deixa a Maju chegar. Um, dois, três. Vinha. Cheguei. Cadê o bebê? Agora tem que levantar o bebê. Ih, a Maju perdeu o bebê dela. Eu ganhei. O bebê vai estar brincando. Agora o vovô Marcos decidiu fazer uma chuva lá. E as minhas estão aproveitando. Cadê a Maju? Ih. Ih, Giovana matou a filha dela. Pode fazer outra amarela? Ih, a gente vai ter que ver se tem agora bexiga amarela, né? Ah, porque eu não quero mais não. Esqueceu, Maju. Ai, tá tudo furado aqui, ó. Olha a outra, ó. Ih. O vovô Marcos não tá tendo sorte não, viu, gente? Tudo furado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tá furado. Ah, tá furado. Uhul. Pega outro bebê verde, gente. Pega outro. Pega outro. Pega outro, Maju. Vai lá, Gegê. Pegar outro pra você. Vai lá, Maju. O que é que ele tá furando a bola? Eu acho que esse vovô não tá sabendo encher o balão, não, viu, gente? Gente. Taxa. Tá frio. Tá frio. Põe o pézinho. Êêêê. Uhul. Êêê. Segura. Êêêê. Maju não aguentou, não. Bola. Bola? Essa daqui é mais melhora. essa é melhor essa é pequena essa aqui é pequena não é não qual que a Liz vai querer? qual será? vamos perguntar pra ela qual que você quer? eu acho que ela não vai aguentar essa é pequena qual que você quer? essa é pequena a bebê pega essa bebê ela quer ir a bebê a bebê a bebê mamãe a Barbie a Barbie ela vai me pegar? sim será que ela vai gostar da Barbie? opa cuidado com ela água que gostoso Maju agora chegou uma amiguinha apresenta a sua amiguinha pro pessoal é a Liz é a Liz? é a Liz Ana Liz tem que tomar cuidado com ela né ela é bem pior ela tá se divertindo gente que gostoso agora a Majuzinha tá sentindo frio deixa eu ver oh meu Deus Maju vamos pro sol vamos Juju um pouquinho pro sol na água deita e prende ela aí não não de frente como se você estivesse nadando assim Maju deita com ela assim é de frente e deita na água isso 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 Maju assim não pra cá Maju de frente vem pra cá com a barriguinha de baixo me presta aqui você vai colocar aqui e vai entambar o corpo assim dentro da água esticar a perninha pra trás entendeu? isso isso vai Gegê isso isso aí achamos outra brincadeira pra fazer com balão na água gente cheguei aqui agora já dormiu as duas acho que tá até sonhando já tá sonhando né que tá rindo é eu também tô achando a Maju acho que tá querendo um colé gente tá meio estranho isso aqui viu tem uma aqui que já acordou dessa cara meu Deus nosso Deus vai começar a chover agora né e aí a gente não vai mais poder entrar na água então a gente vai encerrando o vídeo aqui mandar um beijo pro pessoal um beijo pessoal um beijo pessoal não esqueça de deixar o que like se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau